Bem, nós apresentamos, Sérgio, dois requerimentos, onde que um eu solicito do prefeito, também do secretário, da secretária de saúde, a contratação de dois médicos, um médico ortopedista e também um médico cardiologista. Tendo em vista que tem muitas pessoas que estão necessitando desse atendimento, principalmente o cardiologista, o ortopedista vem, mas vem de vez em quando só, então é necessário aí até ter, eu acho que deveria ter pelo menos uma vez, um dia na semana, para esses profissionais estarem atendendo aqui em nosso município, para assim diminuir a fila de espera de pessoas que precisam ir desse atendimento, tanto do ortopedista quanto do cardiologista. Então, o requerimento é solicitando aí para que a secretária, também o prefeito, tome providência no sentido de contratar aí um médico, principalmente cardiologista, para o nosso município, que é muito importante. E no outro requerimento, eu solicito do prefeito, também do secretário Milton, que faça aí a manutenção na MU31, que é lá naquela região das pontinhas, que liga ali no Cesário, no Zé Ribeiro, vai Pedrito também, então se faz necessário ali, porque foi feito três anos atrás, então está fazendo um trabalho bom lá para o lado do Buriti, do Rio do Peixe, também do Colômbia da Irã, ali também do Gato Preto, então estamos aí também necessitando e precisando que faça manutenção ali na MU31, que é um pedido daqueles moradores ali daquela região.